Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um tema que vocês já vêm me pedindo direto lá pelo Instagram e depois que eu postei o vídeo aqui de roupas para homens magros, vocês os gordinhos ficaram me pedindo direto roupas para homens gordos então o vídeo de hoje é dando dicas de roupas para homens gordos cara, se tu curte conteúdo de moda masculina você está no lugar certo se inscreve aqui nesse canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí para você receber notificação de todos os vídeos que eu posto aqui no canal é só você ativar o sininho aqui embaixo que o YouTube vai te avisar sempre mas como o YouTube gosta de dar uma trollada na gente e não envia os vídeos para vocês, não avisa sempre que a gente posta a gente tem o de boa clube aqui no canal, aqui tem uma lista de transmissão enfim, vai lá dar uma olhada nesse vídeo aqui em cima que fala sobre várias vantagens desse clube aqui do canal que é de graça e você recebe coisas de graça aí na sua casa, beleza? independente do seu tipo de corpo, o caimento da roupa, isso diz muito de como vai ficar o resultado final então tem que ficar alerta aí ao caimento e aí né, um dos erros dos gordinhos aí na hora de procurar uma roupa são dois né, na verdade são dois ou compra roupa larga demais ou compra roupa justa demais os dois, as duas coisas são ruins muito grande né, vai acabar aumentando sua silhueta e aí você vai ficar sabe, passando uma imagem às vezes de desleixado e também não vai ficar interessante então não é legal e se você comprar justa demais, cara, o efeito é o contrário vai ressaltar muito mais que você tá acima do peso não fica elegante, então tem que ficar esperto no caimento na hora de você comprar a roupa lá, vê se tá certinho, se é o seu tamanho não tenta forçar pra botar um número mais baixo, um tamanho menor e é o seguinte, esse vídeo aqui eu vou dividir em três dicas as dicas pra parte superior as dicas pra parte inferior e umas dicas gerais, que são as mais importantes e aí eu vou deixar pro final são várias dicas aí, valiosas na hora de você, né, ver uns detalhezinhos aí beleza? Então vamos lá pras dicas da parte superior é o seguinte, usar camisas abaixo do zíper na hora que você for lá experimentar a camisa pra comprar você vê se a camisa tá pegando até o final do seu zíper não é uma camisa oversize mas é uma camisa um pouco mais comprida por dois motivos o primeiro motivo é que ela é um pouco mais comprida daí até o seu zíper ela vai te dar uma alongada então isso vai te ajudar aí a parecer que tá mais magro e o outro motivo, gente não tem coisa pior do que a barriga ficar sobrando por baixo da camisa então, de repente, né, você tá com o corpo assim, certo com o braço pra baixo não tá aparecendo sua barriga mas qualquer movimento que você faça levanta o braço ou enfim, vai gestipular e aí o que acontece? fica aquela painha ali da barriga aparecendo isso é muito deselegante isso não é legal listras verticais, cara isso vai te favorecer demais e aí a gente tá careca de saber, né que listras verticais emagrece e listras horizontais encordam mas aí a gente não vai ficar na lista vertical só em estampas claro, as estampas são muito boas mas você pode fazer essa lista de várias outras formas e eu vou citar algumas aqui que você pode fazer uma é o seguinte sobreposição você pode colocar uma camisa e aí por cima você bota um casaco uma jaqueta uma camisa essas camisas de botão pra você usar aberto enfim, e aí você usando a camisa de dentro com a camisa de fora fazendo um contraste isso forma uma listra vertical aqui no meio e isso vai te alongar aí pra isso ficar melhor ainda você usa a cor de dentro uma cor clara e a cor de fora uma cor escura mas não necessariamente precisa ser branco de dentro preto de fora não é só você fazer esse contraste das cores e a cor de dentro ser a cor mais clara e a cor de fora ser uma cor mais escura uma outra forma de você fazer uma linha vertical dessa é você usar uma camisa com botões que contrastem e aí tem vários modelos às vezes a camisa não só o botão contrasta mas também tem tipo uma listra aqui onde os botões vão se encaixando e aí isso é legal que vai fazer uma lista vertical chamar atenção pros ombros aí você vai tirar o foco ali da sua barriga e você vai jogar pra cima vai jogar pro seu rosto vai jogar pro seu ombro e isso vai te ajudar aí a dar uma disfarçada né, no sobrepeso como você pode fazer isso cara, pode ser uma jaqueta um casaco que tenha detalhes nos ombros pode ser camisa que tenha uma costura mais grossa sabe, um detalhe aqui no ombro até mesmo essas camisas que tem essas listras assim sabe, que começam aqui no ombro e vai até a manga elas são ótimas pra você porque ela tanto vai alongar aqui o teu ombro quanto ela também vai alongar o teu braço e aí nesses casacos ou nessas camisas de manga comprida o que é interessante é você dar uma puxadinha sabe, pra deixar o seu pulso o seu antebraço aparecendo eu já falei isso em alguns vídeos aqui o que que acontece? você deixar o seu pulso o seu antebraço a mostra isso vai dar a impressão de que você tá mais magro sabe, que você isso aqui vai dar uma levantada e vai te dar um pouco mais o formato do corpo triângulo e aí né, o corpo triângulo é o que nós homens aí o que a gente né mais quer a galera se mata na academia justamente pra isso pra ficar com o corpo triângulo essa parte aqui do ombro costa maior e aí o corpo vai dando uma funilada então essa é a ideia quando você dá uma levantada aqui no braço automaticamente sabe, dá uma crescida aqui uma levantada no braço que eu digo uma levantada na blusa e aí dá essa crescida e isso é muito interessante bora partir pra parte inferior do corpo a calça reta é a mais indicada pra você isso se você for gordinho por inteiro né se for grande em cima grande na perna por inteiro a calça reta é a melhor opção pra você mas se você for aquele estilo de gordinho que é grande em cima a coxa grossa mas a canela fina aí você já parte pra slim fit se você tá meio perdido aí calça reta slim fit o que que é isso dá uma olhada nesse vídeo aqui que lá eu falo de vários de todos vários não os modelos de calça mais usados e tem lá a slim fit e tem a calça reta vai lá dar uma olhada se você tiver dúvida quanto a isso e se a sua calça for cropped melhor ainda porque deixar o tornozelo aparecendo vai dar a impressão de que você tá um pouco mais magra e aí você usa a calça cropped sem meia deixa mesmo o tornozelo aparecer você não sabe que a calça cropped é essa calça um pouco mais curta e aí você pode usar essa calça tanto dobrada pra deixar aparecer uma calça normal você dá umas dobras ali pra deixar aparecer o seu tornozelo ou você já compra uma calça cropped que ela já seja curta sim tem um vídeo aqui no canal com várias inspirações de calça com calça cropped vai lá dar uma olhada que eu vou deixar ele aqui em cima também e aí se sua calça ou sua bermuda estiver pedindo um cinto porque né tá caindo ou o dress code que você tá usando ali no momento pede um cinto cara coloca um cinto com o menor contraste possível com a sua calça ele tem que tá ali fazendo uma função de segurar mesmo nada além disso ele tem que passar desapercebido o interessante é que o bolso tanto da sua calça quanto bermuda seja o bolso faca que é esse bolso que eu tô mostrando aqui do lado caso você não saiba que bolso é esse esse bolso sabe que ele é ele não faz muito volume então esse é o bolso ideal pra você o que é interessante frisar aqui é que independente da sua calça ser reta slim fit cropped o interessante é que ela seja uma calça de cintura alta sabe uma calça na cintura que ela vai cair muito melhor em você então bora pras dicas gerais se liga que essa é a parte mais importante desse vídeo aqui é o seguinte o segredo não é você tentar esconder ou disfarçar alguma parte do seu corpo que você não goste de repente sei lá a barriga é muito grande ou a coxa é muito grossa o braço também a ideia não é essa você ficar tentando esconder isso e sim você valorizar você chamar a atenção para as outras partes do seu corpo e aí os acessórios estão aqui para te ajudar você usar pulseira relógio chamar a atenção para o seu pulso para a sua mão isso vai ser mais interessante porque quando você bater o olho no espelho na foto o que vai chamar a sua atenção vão ser os acessórios e isso é legal porque aí né o seu olho não vai ficar focado na barriga na perna no braço e sim para onde você quer chamar a atenção e se você for o estilo de gordinho que tem a mão magra cara melhor ainda que você pode ainda colocar um anel chamar a atenção para os seus dedos e isso se você for o estilo de gordinho tem a mão magra e aí a única parada que você tem que ficar esperta é o seguinte não usar relógio muito grande e nem muitas pulseiras iguais as que eu estou usando aqui e aí é legal você usar uma ou duas pulseiras porque se você usar um relógio muito grande ou muita pulseira você pode acabar fazendo um efeito inverso aí e existem várias outras coisas que você não deve fazer mas nesse vídeo eu estou focando só nas coisas que você deve fazer aliás é o seguinte se esse vídeo chegar a 500 curtidas eu gravo ainda esse mês um vídeo falando só de coisas que você não deve usar beleza? então a meta é 500 curtidas chegando a 500 curtidas eu gravo ainda esse mês um vídeo do que você não usar mas aí voltando é o seguinte uma outra coisa que você pode fazer para chamar a atenção para outras partes do seu corpo é você usar gola V porque isso vai chamar a atenção para o seu rosto e além de alongar o seu pescoço tem uns gordinhos aí que acabam reclamando que acabam que tem a papada ou então o pescoço acaba parecendo ser curto então você usar uma camisa de gola V isso vai te dar uma alongada além de chamar a atenção para o seu rosto se por acaso você tiver com uma gola redonda tipo essa que eu estou aqui gola careca você pode colocar um cordão e aí você coloca um cordão mais comprido com um pingente porque aí ele vai fazer o peso e aí ele vai fazer um V no caso esse cordão ele tem que contrastar com a sua blusa beleza? lembrando que esse mês vai rolar de boa boxe de agosto essa semana ainda vai ter o lançamento aqui no canal mas vai ter uma surpresa aí para quem faz parte do de boa clube então se você faz parte do de boa clube fica ligado lá no seu e-mail se você ainda não faz parte clica aqui no link na descrição do vídeo já faz parte lá porque vai rolar uma surpresa aí para a galera de lá beleza? se você não me segue lá no Instagram me segue lá no Instagram estou sempre falando de conteúdo de moda masculina mostro várias paradas por lá também e é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau